Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de State of Decay 2, galera. É o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo, com mais algumas dicas para vocês. Mas desculpem a demora para estar trazendo as dicas, mas é o seguinte, cara, eu ia estar trazendo essas dicas com mais frequência, mas deu um probleminha aí que eu estava sem tempo de estar gravando. Então hoje resolvi estar gravando para vocês e trazendo State of Decay. Hoje a dica, nós vamos estar ensinando vocês como que a gente consegue comida. O pessoal estava perguntando, Metralha, como que a gente faz para conseguir alimento, comida, né? Então hoje eu vou estar ensinando vocês como que a gente vai conseguir comida com facilidade. Logicamente, tem alguns itens, né? Alguns lugares a gente precisa vasculhar, não tem jeito. Outros lugares a gente consegue o pacote de suprimentos, né? E é isso que a gente vai buscar hoje, que no caso são as mochilas de suprimentos. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, não temos nada encontrado. E lembrando que aqueles Screamers, né? Que são aqueles zumbis que gritam, é bom você estar eliminando ele logo de cara, porque ele é um dos zumbis que vai te dar trabalho futuramente. Bom, na nossa base temos local para colocar... Olha, cara, temos uma coisa boa aqui, velho. E agora? E agora? Modificador de instalação, mantém nosso abastecimento de água. E agora, cara? Bom, eu vou... Vou soltar isso daqui e vou pegar isso aqui. Boa. E agora eu vou estar... Vasculhando aqui a área, vendo o que a gente encontra. E o nosso amigo sempre dando de lucro, né, mano? Nossa, tem item pra caramba aqui pra gente estar coletando. Temos mais um local pra estar pesquisando aonde seria esse local. Aqui. Aí eu vou lá no nosso furgão, né? Vou estar... Beleza. Boa. Deixa eu ver aqui o mapa, cara. A gente precisa... Ou podemos fazer essa missão secundária, tá? Que no caso seria essa daqui, enclave dos locais, enclave neutro. Né? No caso, pra estar ajudando eles. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah... Ou podemos ir aqui... Aonde os enclave que sobraram são neutros, né? No caso, eles estão neutros ainda. Mas eu tô pensando em voltar para a base. Tá? Voltar pra base pra gente estar pesquisando sobre comida. Apesar que o nosso personagem está com sono e tal. Essa missão vai ficar sobrando depois que a gente faz ela. Vamos ver aqui. Mata ele aí, cara. Bom, vou colocar aqui todos os itens no porta-mala. Boa. Agora eu vou pegar o resto dos itens. E vamos voltar para a base. Por que eu tô pensando em voltar para a base? Porque a gente já vai ir atrás de comida. Sim, atrás de comida, galera. Vamos lá. Aqui não tem nada. Vamos pegar todos esses itens aqui. Vou pegar esses aqui também. E vou pegar lá. Eu acho que é aqui, né? Isso. Aqui. Boa. Por que esses itens são essenciais? Eles são itens bons para a gente estar modificando a nossa base. Estão modificando o sistema de irrigação, sistema de alimento, de produção e um monte de outras coisas, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. Tem um gorducho vindo ali. A gente tem que correr. Temos que ser rápidos. O enclave dos sobreviventes. Repósito 2. Cozinha. Estavação 176. Caraca. Caraca, velho. Eu não peguei aquela base ainda? Eu acho que eu não peguei. Essa aqui é o enclave dos locais. Amigável. Temos ali. O local que eu quero pegar a base é esse aqui, cara. Nossa base está aqui, cara. Vamos voltar para a nossa base? Depois a gente... Vamos voltar para a nossa base e depois a gente ver o que a gente faz. Aí, enquanto isso, o que dá para a gente estar fazendo? Tem uma infestação ali. O que eu vou estar fazendo? Vou voltar aqui. Acho que eu vou parar. E já vou aproveitar o embalo e já vou no rádio aqui. Cadê o rádio? Boa. Rádio. Pedir ajuda. Encontrar pessoas, localizar materiais, localizar comida. Você clica ali, onde eu coloquei, localizar comida. E espera os enclaves locais que estão te ajudando. Entendeu? E neste momento, eles vão estar achando locais que tenha comida para a gente estar localizando. Olha lá. Olha lá. Eles acharam comida. Com certeza devem ter marcado algum lugar no mapa. Vamos estar dando uma olhada. Vamos parar por aqui, olha. Deixa eu parar por aqui. Deixa eu ver aqui. Onde eles marcaram. Marcaram próximo da base, galera. Então, quer dizer... O nosso caminho aqui... É o nosso caminho. Então, é só partir para o abraço. Ah, não pegou. Então, é só a gente partir para o abraço agora. Agora a gente vai... Deixa eu ver aqui. Vamos subir ali. Mas temos locais... Aqui, olha. Aqui é um local. Aqui é um local onde possivelmente vai ter comida. Tá? Tá vendo aqui, olha. Esse ponto de exclamação é o local onde os enclaves... Eles pediram... Né? É... Informação. E a gente vai encontrar comida aqui. Pode ter certeza, cara. Vamos lá encontrar comida. Encontramos gasolina e partes para estar modificando a base. Chega aí, cara. Boa. O personagem está cansado demais, cara. Com certeza... Cara, não brinca não que não tem nada aqui. É isso mesmo, cara? Estava marcando aqui o ponto de encontro. Aqui não tem nada. Aqui dá para a gente tomar. Nossa, mano. Isso faz barulho, metralha. Aqui também não tem nada. Acho que eu já vasculhei essa área, galera. Estou... Boa. Bom, aqui não tem nada. Então vamos para o próximo local. Onde está marcado o mapa. Olha lá. Tem mais um local aqui e tem mais outro aqui. Então, no caso, eu vou estar marcando esse local aqui. Mas o próximo local que a gente vai é ali, olha. Está vendo? Então nós vamos lá agora. Vamos pegar nosso carro. Cadê o nosso carro? Está aqui. Vamos estar pegando... Acho que tem local para estar vasculhando, cara. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, galera. Espera aí. Está vendo aqui? Vai aparecer a opção. Olha lá. Temos um de quatro locais. Com certeza a gente vai achar combustível aqui, né? Podemos achar combustível e até uma caixa de ferramentas para estar utilizando, para estar melhorando o carro, né? Para estar melhorando. Aí, combustível, cara. Isso é muito importante. Combustível vai nos ajudar a manter tanto quanto o nosso gerador, né? Que a gente precisa do gerador para estar dando aquele up, né? Vou estar soltando isso aqui, cara. Vou pegar. Boa. Vamos lá. Tem mais algum lugar aqui para estar vasculhando? Tem mais dois locais para estar vasculhando, cara. Mas não tem mais... Será que tem algum carro? Caraca, velho. Ah, aqui, ó. Locais pequenos, galera. Locais pequenos. Fica atento com esses locais pequenos. Com certeza vai ter galão de gasolina, alguma coisa do gênio. Não falei? Galão de gasolina, cara. Isso é muito importante. Vamos ver se tem mais algum aqui. Não, aqui não tem nada. Está faltando mais um local para a gente estar explorando. Pode ser que seja o local até da comida, tá? Mas vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos voltar para a base lá. Voltar para a base, não. Voltar lá para onde a gente está. A gente está atrás de comida, né? Isso aí foi até um inscrito que pediu para mim. Metaio, como é que faz para a gente conseguir comida, cara? Então, é dessa forma aí. Você pede ajuda para os enclaves que estão e bate o carro. Dá um cavalinho de pau e bate o carro. Tá ligado? É aqui, ó. E ali está a infestação. Quando tem infestação... Ah, tem três gritadores, velho. Tem três screamers. Ah, mano. Começou a palhaçada. Ah, mano. Eu vou pular aqui, ó. Não pula, velho. É isso? Caraca, velho. Que bug. Era para mim pular a janelinha lá, mano. Ah, cala a boca, velho. Se você não quiser morrer, galera, é a dica que eu dou. Tenta não deixar esse filho da mãe ficar gritando, velho. Conseguimos influência. Agora vamos atrás da comida. Não falei que a gente consegue item, cara. A gente vai conseguir item. Dessa forma. Comida é garantida, velho. Comida é garantido. Tem mais um local ali para a gente estar pesquisando. Com certeza a gente pode encontrar comida. Ih, agora, velho. Eu vou pegar... Vou... Espera aí. Eu tenho que entrar primeiro no meu inventário. E vou soltar essa mochila. É isso. Pegar esse machado. Colocar aqui. Bom, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Lembrando que a busca por comida é essencial. Então a gente precisa, tá? O local pode ser tomado. Quer dizer, não tem mais nada para ser pesquisado aqui. Ali é onde é que eu marquei, ó. 131 metros. Quer dizer, tem um local para estar pesquisando. A gente vai lá também. E já vamos... Se tudo correr bem, a gente já vai com um carro cheio de comida. E o principal, cara, tenta fazer a sua base ficar uma base tranquila, sossegada. Porque é o seguinte, cara. Porque é o seguinte. Aqui, a galera consegue perder muito, mas muito mesmo, se não tiver... Ó, aí sim, cara. Olha só, velho. Aqui vai ter comida, hein? E o principal também, galera. Tem que tentar ajudar os enclaves. Eles pediu ajuda no rádio. Tenta partir, fazer essas missões. E agora, cara? Onde tem mais? Ah, não brinca não, que é só isso? Tem mais algum lugar aqui? Pose! Não tem nada aí, não tem comida. Ah, tem local aqui para estar pesquisando. No mínimo, aqui vai ter algum medicamento. Não falei? Deixa eu já usar esse aqui. Agora vamos ver aqui. Quem sabe, né, cara? Não custa a gente tentar. Não falei que ia ter comida, velho? Temos um bagulho para chamar a atenção. Um rádio, né? E temos um coquetel molotov. Agora está faltando mais um local para a gente estar pesquisando. Será que a gente acha mais um pacote de comida, cara? Aqui não tem. Deve ser aqui fora. Ó, tem um radinho aqui. Não, não é aqui, velho. Vamos descer. Bom, o principal, cara, a gente já vasculhou tudo, né? Mas temos... Pode ser que tenha algum local aqui fora. Ali dentro não tem. Olha, está piscando um lugar ali, ó. E eu não vi, cara. Na prateleira ali. Não sei se vocês viram. Aqui, ó. Nessa prateleira aqui. Quer dizer, automaticamente a gente não pode deixar nada passar batido, né? Temos que tentar. Vamos ver aqui. Dois pacotes de comida, velho. Fomos bem sucedidos nessa busca. Boa. Deixa eu ver aqui. Olha lá, mano. Eu tenho que entregar esse combustível já para o pessoal. Então, quer dizer, já temos um sistema de uma missão aqui, né, mano? Então, vamos lá. Deixa eu... Mano, eu vou ter que... Cara, eu vou ter que... Vou ter que entrar no meu inventário aqui. Vou ter que jogar um monte de coisa fora. Tá? Vamos lá. Combustível eu não vou jogar fora. Vou estar pegando isso aqui. Isso aqui. Vou pegar isso aqui, porque é o suficiente. Vamos lá. Agora vamos pegar mais o resto aqui da comida. E vocês viram? Para conseguir comida é fácil. O problema não é somente a comida, tá? O problema... Ai, caramba. Eu gostaria de ter mais espaço na mochila ali, né? Para você conseguir pegar e levar duas mochilas. Mas, é... Seria impossível isso, né, mano? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar mais outra mochila aqui. E partir para o arrebento, mano. O cara está sem vigor. Está tudo lascado. A gente tem que deixar ele descansar. Senão ele pode até... Até ficar... Deixar a gente na mão, né, mano? Desmaiar, alguma coisa do gênero, né? E eu até hoje não deixei eles chegarem no limite, né? Mas, é... Não é muito bom não, né, mano? Agora nós vamos voltar para a nossa base. Nossa pequena e humilde base. Vamos lá. Será que eu estou indo certo, cara? Deixa eu ver aqui. Estou indo certo. A gente já vai para a nossa base. Vamos deixar os nossos itens lá. E a nossa busca é para uma base melhor. Uma base maior. Uma base mais... É... Reforçada. Onde a gente... Olha só, cara. Olha só, tem o... Aquele... Aquele sistema lá da peste, né? Para fazer a cura, né? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu... Encostar o carro aqui. E aí, galera? Cheguei... Com muito item, hein? Cheguei com muito item. Vamos lá. Uma das coisas que eu vou falar para vocês, galera, é o seguinte. Os itens que você coloca aqui no inventário... Eles vão... Ser adicionados... Lá no nosso... No nosso armarinho, né? Até conseguir... Uma dispensa. Uma dispensa. Caramba. Deixa eu ver aqui, cara. Os zumbis estão entrando aqui. Estão entrando doidado, cara. Deixa eu ver como é que está a nossa plantação aqui, cara. Nossa, você está cansadinho, hein, velho? Vamos ver aqui. Converterem em remédios. Vai melhorar as habilidades da horticultura. Requisitos conhecimentos de horticultura. No caso, duas caixas de sementes. E no caso, vai melhorar... Um negócio aí para ervas medicinais, velho. Vamos lá. Mais 50% de comer por dia. Dessa estância. Por 1 hora e 31. Espalha as sementes apropriadas para cultivar mais comida por certo tempo. Irá melhorar a habilidade de jardinagem. Quer dizer, isso daqui, galera, seria bom para a gente estar fazendo aqui o sistema de medicamentos. Estamos com 30 comidas. Estamos com 14 remédios, 23 balas, 11 materiais e 17 galões de gasolina. Cara, estamos muito, mas muito bem. Só que ainda a base ainda continua estável, né? E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou mudar aqui o personagem, cara. Vou mudar aqui o personagem, cadê? Está todo mundo lascado, cara. Eu preciso... Eu vou colocar o Kirk como chefe, cara. Porque ele selecionar líder, sim. Ele é um dos melhores líderes, né? Para estar nos ajudando aí. Só que está todo mundo lascado, cara. O único que não está lascado é assim, cara. Vamos ver aqui como é que está a situação. Vamos ver aqui. A gente pode estar dando uma melhorada no nosso depósito, tá? Produz mais munição aleatória. Separa as munições recolhidas por calibre. Um galão de gasolina. Desmonta materiais. E vamos dar as melhorias aqui no que dá para fazer, tá? Conhecimento em construção. Conhecimento em elétrica e força. Conhecimento em munição e água, cara. Então, quer dizer, a gente não consegue melhorar em nada aqui sem conhecimento. O conhecimento, ele é adquirido com esses livros aqui. Vamos ver se eu tenho algum livro para mostrar para vocês. Cadê o livro? Eu acho que eu não tenho nenhum livro, cara. Não, não tenho nenhum livro. A gente precisa estar vasculhando para estar encontrando aqueles livros de conhecimento, tá? Aqui é o nosso gerador, né? Dá para a gente estar ligando aqui para estar melhorando a situação, ó. Ele vai ligar, vai nos dar energia e vai dar um bem melhor aí para a nossa base. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Vamos dar um upgrade aqui na nossa enfermaria. Porque a enfermaria está precisando estabilizar a peça sanguínea, criar itens médicos, ajuda médica. Ver, tornar e curar personagem ativo ou comunidade inteira, cara. No caso aqui, recupera 50 de saúde massa do ator, recupera a outra ação ativa no momento. Espere até que seja concluída, no caso. Então, temos que esperar aqui, cara. Mas eu preciso... Que é isso, cara? Tem um zumbi ali. Eu preciso que a gente dê um talento na turma. Nossa, eu vou matar esse bicho aqui. Esse bicho está enchendo. Boa. Deixa eu ver se dá para a gente estar terminando aqui. Vamos ver se dá para dar. Defenda a sua casa contra o cerco de zumbis, cara. Ah, não brinca não, velho. É sério isso mesmo? Deixa eu pegar um podão aqui. Vamos lá, velho. Vamos... Vamos estar ajudando. Caraca, velho. A mulherzinha aqui é violenta, mano. Bom, a gente conseguiu alguma influência. Precisamos, tá? Deixa eu fechar aqui. Vai, mata aí, cara. Nossa, o Kirk está acabadinho, velho. Tem um zumbi lá dentro. Ah, tem mais um zumbi aqui. Caraca, velho. Sai daí, cara. Mano, o zumbi está vindo adoidado aqui, cara. Está vindo um gritador ali. Nunca deixa ele gritar, velho. Deixou ele gritar, o bicho pega, mano. E o principal, não deixar o pessoal destruir... Os zumbis destruir... Os nossos equipamentos, cara. Senão o bicho pega, tá ligado? Já era, cara. Nossa, tem um lá dentro da base, mano. Ele estava querendo quebrar a cama, velho. Acredita? Mano, o que é isso, velho? Tem mais um aqui dentro, velho. Acabou? Beleza, galera. Acabou. Já destruímos, já matamos. Deixa eu ver o que dá para melhorar aqui. Vamos ver aqui, ó. Está dando um upgrade aqui. São 12 minutos, então eu não vou esperar estar terminando esse upgrade. Bom, basicamente foi isso. A dica que eu queria dar para vocês era como conseguir comida, que foi uma dica bem fácil de vocês estarem conseguindo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. E tem um berrador aqui. Mata o berrador aí, cara. Opa. Vamos fechar os portões. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar aquele like, ajudar a gente. E, mano, vocês que estão assistindo o vídeo aí, por que eu estou jogando e o servidor não está aberto? Como eu havia dito, quando eu for gravar no PC o servidor vai ficar fechado até eu terminar de gravar tudo. Por isso que eu já estou aproveitando e gravando vários vídeos seguidos, né? Então, para não ter dor de cabeça. Então, não vão ficar chateados, porque eu tenho que dar prioridade aí para o canal. Então, no momento que eu estiver gravando, o servidor ficará fechado, ok? Então tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer, com mais um vídeo para vocês e... Fui. Obrigado. Obrigado.